A boneca é aquela rapariga que faz muito sucesso, mas muito mesmo, vocês não têm noção, no TikTok. Boneca, para começar, qual é o teu nome no TikTok? Vocês podem procurar agora e vão ver. Boneca Negra. Boneca Negra. E já contas com quantos seguidores, amor? Eu conto com 125 mil. Uau, muitos. Ainda nem tenho 125. Olha, normalmente os vídeos que mais viralizam são aqueles engraçados e tudo mais, mas tu és uma digital influencer noutra vertente, tu fazes uma espécie de aconselhamento, né? Certo, certo. Explica mais um bocadinho do teu trabalho. É assim, me tornei Boneca Negra de uma maneira em que eu não esperava e nem sequer estava programada, nem para não estar programada, até ter que gerir como influência digital, dando conselhos, não. Mas em contrapartida, eu sempre fui alguém muito espontânea, eu gosto de conversar, daí decidi começar a fazer o vídeo falando acerca de amigos e o primeiro vídeo que eu lancei tornou-se viral. E o primeiro vídeo eu estava a falar de quem? De quem? Das amizades falsas. Ok. Estava a falar dessa nossa particularidade de ter que considerar amizades que nós não devemos, percebe? Então, falei das amizades falsas e olha lá, deu um boom completo. Ok. Mas quando tu começaste, já tinhas noção que ias ter essa projeção toda? Não. E ser essa boneca negra? Não. Por acaso, eu fiz o primeiro vídeo nervosa. Bem nervosa. É nervosa porque... Não, mas eu acho que o nervosismo é normal. Mas nervosa é chateada ou nervosa mesmo chateada? Mas por quê? Quem chateou a boneca? Ah, é de uma nervosa? Sim. É de chateada? Estava chateada pelo amigo. Agora fiquei curioso. Olha, eu estava chateada. Eu me tornei boneca negra, comecei a ser esse digital, por causa de um amigo meu, uma grisela. Por acaso, ele era alguém que sempre implicava comigo, por eu ser muito frontal. Ok. Ele disse, mas uma pessoa não pode ser assim muito verdadeira, muito sincera. A pessoa tem que mentir um pouco, fingir um pouco. E eu não consigo. Eu não consigo fingir muito. É verdade que eu não consigo mesmo. A prova disso é no TikTok. Vamos falar boneca negra. Eu até vou mostrar alguns vídeos dela agora. Vamos ver. Podem ver. Vítas, vocês quando são convidados para a casa de alguém, para um almoço, jantar, não importa qual seja o ambiente, no meio do ambiente, o casal que são os donos de casa estão a entrar em conflito, estão a brigar. Você não se ausenta. Não se mona um comportamento do tipo para apaziguar a briga, dizer não, se vocês tentarem brigar aqui à nossa frente, nós vamos embora. Não, quer dizer, não começam a opinar para aumentar o teu mundo. Não, a punhada tem, o grande é mesmo erro, o punhado mesmo tem razão, não sei o que, a punhada é erro, não sei o que, não se comporta, acho mesmo, para aumentar o teu mundo e continua mesmo a beber normalmente, para testemunhar bem a briga, para ver até onde vai parar, para informar bem na rua a fofoca. É, nada, fofoqueiros. Nenhum homem merece ser respondido pela sua esposa. Não quero saber, não quero saber, você, você vai bater, você vai bater. Música Também tem sogras que recebem todas. Também tem cuidadas que recebem todas. Coração dela está tipo hostície, todas doentes sentam lá. Também tem. Depois vou dizer que, mermão, mermão te ama muito. Mermão, mermão, eu até não sei o que você faz no meu irmão. Eu até não sei, eu, mermão, mermão, mermão. Essas meninas não vão engolir isso. Minha irmã, casa e faz, casa e paga, tal igual simulas conosco. Você também namora, você também tem marido, também tá de fazer igual lá. Também não recebem todas, também não comem todas. Também sendo com todas ricas, todas, também todas. Tais a comer o pão que você está a amassar. Eu vejo pessoas definindo assim as amizades. Ah, esse é o meu verdadeiro amigo porque está sempre presente nos meus momentos difíceis. Essa é a minha verdadeira amiga porque está sempre presente nos meus momentos difíceis. Não confunda as coisas. Não confunda a falsa bondade com uma verdadeira amizade. Uma coisa é estar presente nos teus momentos difíceis, outra bem diferente é estar presente quando realmente você precisa de um verdadeiro amigo. Nem todo aquele que se faz presente nos teus momentos difíceis realmente é teu amigo. Não. Existem pessoas que estão sempre presentes nos nossos momentos difíceis para assistir de perto como será o nosso fracasso. Seja atento. Ah, não gosto do namorado da fulana. Não gosto da namorada do fulano. Você que tem que gostar. Ah, você que tem que gostar. Vai fazer procurar uma relação para a sua infeliz. Você não liga, eu entendo. Não manda mensagem, eu entendo. É arrogante, também entendo. É ausente, até compreendo. Mas quando eu te espetar os cornos, espero que também me entendam. Oh, boneca! Esse último vídeo, meu Deus! Olha, mas deixa aí bons conselhos, do forma engraçada. Aquela então das cunhadas, as cunhadas é que as cunhadas são falsas. Eu também sou cunhadas. Eu tenho muitas, mas nem todas. Não, mas eu sei que cunhada, jovem, vai te levar já em casa. Oi, é a Jamila, minha namorada. Ai, cunhada, tudo bem. Vai entrar com a boneca, olha a boneca. Tenho as namoradas dos irmãos e irmãos. Não, quer dizer, cada um só tem uma namorada. Mas na outra parte não tem as cunhadas. Não, na minha parte não tenho. Não tenho. Olha, e tu quem sente que identifica-se mais com os teus vídeos? Os homens, as mulheres, boneca? É assim, quem se identifica mais são as mulheres. Mas as mulheres são muito falsas, que não conseguem admitir de uma maneira sincera. Muitas entram em atritos comigo por causa dos vídeos que eu faço. E eu já recebi várias ofensas por causa dos vídeos que eu faço. Muitas críticas, não é? Não, ligam para ti mesmo. E tu quando não atende duas vezes, três vezes, já ouve lá. Começa a falar baboseira por causa dos teus vídeos. Quem és tu também para dar conselho e não sei o que. Olha, só com essas chamadas, tu consegues medir bem o trabalho que tu fazes. Consegues medir o base e as tuas já ligam para ti. É porque realmente estás a fazer um trabalho. Porque ninguém atendia a pedra para uma árvore sem frutos. Ah, sim. Então continua, né? Exatamente. Olha, boneca. Obrigada por teres vindo aqui. Obrigada a eu por teres vindo a nossa placa. Queres mandar beijos e abraços e recordar assim o teu Insta, o TikTok, tudo.